Oi, totalmente nova da Cannondale, realmente uma bike que dá muito gosto de ver que eu particularmente tenho um certo receio de andar com ela na cidade, viu? Bom, vamos lá. Quem vai falar, Edu ou Marcos? Marcos, vamos lá. Bom, falar então um pouco do conceito bad boy, né? É uma bike urbana, só que é uma bike minimalista, né? Quem é o ciclista que busca esse tipo de bike? É o cara que quer passar desapercebido pela cidade. Despercebido pela cidade? Despercebido pela cidade. Por mais que ela seja uma bike completamente sem marca, a gente vê que a Cannondale é muito mais escura aqui, mas ela esconde alguns features que é muito importante, que é realmente dedicado para a bike urbana. Ela já esconde a perna direita da frente, né? Dá uma olhada lá, Aguindas, que é uma left, né? Que é uma tecnologia totalmente da Cannondale, né? Que é uma suspensão com uma perna só na frente. É muito estranho você pedalar ao lado de uma bicicleta dessas, realmente parece que está faltando alguma coisa. Eu gostaria que você falasse, especialmente para os meus haters, né? Que falaram que quando eu troquei a roda da minha City Tour de 700 para uma 27,5 e coloquei um pneu mais gordo, será que eu estava na tendência ou não? Me conte. Eu acho que você está completamente na tendência, e não só de urbana, mas você está na tendência mundial para tudo. Na questão é volume, é pneu muito mais largo e muito mais volume. E não só o pneu, mas também os aros para acompanhar o volume e não deformar o pneu. Então você está completamente na tendência. Eu queria até falar sobre isso. Essa dimensão de roda com esse pneu, ela remete à antiga barra forte. Lembra daquelas bicicletas trabalhadoras? Então você pode usar uma pressão mais baixa de pneu e rodar na cidade com muito conforto. Tudo bem que aqui você tem uma suspensão. Você não quer mais falar um pouquinho, um pouco mais sobre esse aro ser mais largo? Abaixa aqui, Marquinhos, para a gente ficar mais pertinho da bike. Bom, vamos lá. O aro, ele é mais largo para poder acompanhar também o pneu mais largo. Por quê? Porque quando você tem um aro mais curto, ele acaba deformando o pneu. Então o pneu, ele não tem aonde se apoiar. Então aqui você tem um conjunto perfeito entre pneu com volume de ar e um aro wild, que é um aro mais largo. Aqui na suspensão, a gente pode falar também, é uma suspensão rígida, porque é uma bike de mobilidade urbana, mas ela... Olha só, eu falei, ela é uma left que não é suspensão. Olha que erro, me perdoem, hein? É rígida, left rígida. É uma left rígida, na verdade. E o que ela esconde aqui, que eu acho que é um dos principais features que eu vou falar de três pontos aqui. Bom, iniciando, a gente falando da left, o que ela tem aqui que ela esconde? Ela tem uma iluminação. A gente não consegue ver aqui porque o momento ele está muito claro, mas ele segue um LED daqui até o final. É uma parceria com uma empresa chamada Supernova, que é uma empresa europeia, muito conceituada em design de luz, e a gente fez uma parceria com eles. Você liga ela aqui por cima da suspensão, agora a gente não consegue enxergar porque está muito claro, mas é também da questão da tecnologia de não ver, mas ser visto, que é o mais importante hoje na mobilidade urbana. Então aqui fica a pergunta que não quer calar. Uma City Tour hoje, da Calói, ela poderia vir com essa necessária visibilidade de luzes, né? Quer dizer, você vê que você tem todo um rasgo iluminado aqui. Isso é muito bom. Isso é, além de design, o conceito que tem que ter, não é isso? Sim, na City Tour a gente já colocou todos os pneus refletivos, que é muito importante, e a ideia também de evolução da City Tour é também trabalhar com algo que a Cano Deio já vem trabalhando, a gente está com parceria, é para trabalhar com os adesivos refletivos. Então cada vez mais a bike ser refletiva e você ser visto na cidade. Vamos dar uma olhada, não é só aqui na frente não, hein? Olha só, também no canote. Exato. Isso, opa, ligou, ligou, vem cá ver aqui, cara, olha só. Bom, então como você vê no canote, a gente também tem a iluminação e é uma iluminação integrada, que também faz parte muito do conceito da Bad Boy, que é uma questão muito minimalista, uma coisa muito mais suave quando você olha. Ela vem com três tipos, então ela fica intermitente, como está ali, ela fica piscando e ela também fica parada. São três tipos de iluminação que a gente tem, também em parceria com a Supernova. Duas baterias à interna dentro do canote que é fechado na base da chave Allen. Exato. Agora acho que um ponto muito importante que remete à bike urbana é o Top Tube ter uma proteção de borracha, que é exatamente para que a gente possa colocar essa bike, apoiar ela num poste, apoiar em algum local sem que você danifique o quadro da bike. Isso porque quando a gente para naqueles paraciclos em U, o que toca da bicicleta é isso daqui. Agora só tem na parte de cima, né, que é aquela que a gente mais bate aqui, não tem. Quadros disponíveis no mercado e aquilo que a gente não quer calar. Preço. Ela está R$ 7,999, vamos ter os tamanhos. PMG. PMG, PMG. Uhul, falta grana. Mas é uma bike que está entregando agora também com uma coroa única, um 11 atrás, é um range que dá para trabalhar muito bem dentro da cidade. E esse câmbio? É o câmbio que a gente fala aqui que é o Metreya, da Shimano. Mas o design é novo, né? É o câmbio novo da Shimano, do Metreya, é o novo design deles. Urbano. Enfim, acho que é uma bike que entrega muito. Eu queria, exatamente, fala também a minha pergunta, assim, você está trazendo agora essa bike para o Brasil, embora ela já fosse uma bike de linha da Cannondale, a Bad Boy. Me conte o posicionamento da Calloy de trazer, de investir nessa bicicleta R$ 8 mil para a mobilidade, entendeu? Isso é um pedido... Espera um pouquinho só, vamos deixar ele botar com calma, coloca aí, que é pesado carregar essa câmera. Tá ok, Guilherme? Então vamos lá. Na verdade, muitos bike shops estavam pedindo, certo, uma solicitação dos bike shops, tragam uma bicicleta Bad Boy, um pouco mais equipada, e o consumidor está vendo muito essa bike lá fora e está pedindo para a gente, com essa luz embutida, com essa tecnologia toda. Então foi mais uma solicitação do bike shop e a gente também vê se o consumidor está pedindo é porque tem a necessidade, a gente tem que atender isso. Falando do metréia rapidinho, que é interessante, esse câmbio foi lançado faz uns dois anos, na verdade, tá? E é uma estratégia da Shimano também para essa questão de não ser visto na cidade. Eles estão chamando de metréia até, eles colocam metréia para ficar até sem ser Shimano, é uma coisa metréia, é uma coisa diferente para quem anda na cidade. Mas é verdade, isso é uma coisa legal que a Shimano fez para... É um grupo especial para quem gosta de andar na cidade, olha como eles pensam muito em todo tipo de ciclista, de consumidor. É, mas assim, tão bonito assim ele não passa despercebido. Edu, uma pergunta que é realmente o posicionamento da questão de mobilidade. Existe a mobilidade que aquelas bicicletas mais no estilo holandesas, que eu particularmente não gosto, mas são as bicicletas que o pessoal chama de conforto, mobilidade. Existe uma bicicleta que é mais na linha da City Tour, que é uma bicicleta que você sente esportivamente. Você não está competindo, mas você está esportivo, você está fugindo de um caminhão, de um ônibus, você está brecando com agilidade para não atropelar um pedestre, para dar passagem no pedestre numa ciclovia e você vai surfar muito bem no meio dos carros. Esse é um conceito que eu chamo de mobilidade esportiva, que é o que eu vejo nessa bicicleta. Há muitos anos a Calloy tentou colocar, não era do seu tempo, uma bicicleta chamada Fitness e não pegou. E ela foi retirada no mercado e foi a base da Mobilité, que é a minha bike que eu lancei há muitos anos. Eu tenho uma. Você tem uma. É uma delícia, né? Então me fala sobre o mercado brasileiro está acordando para mobilidade, esportividade, andarem juntas e você poder vir a ser uma pessoa que se move e também treina. Isso, eu acho que a questão da fitness na época, eu acho que a Calloy estava muito na frente do que o mercado estava precisando. Hoje ainda não é tão fácil você vender uma bicicleta Aro 700 na cidade. O que mais vende hoje no Brasil? Bicicleta Aro 29. E às vezes vendida erroneamente. A pessoa chega num bike shop para comprar, eu quero uma bicicleta para andar na cidade. Acaba vendendo uma Aro 29. Então, isso também a gente está tentando educar o consumidor e também o bike shop que tem um poder extremo na hora de vender esse produto. Hoje no Brasil eu vejo que a gente já está evoluindo muito e tem abertura para todos os tipos desses micronichos aí que você tem dentro de cada categoria. Então, eu vejo sim essa questão que eu gosto muito também, que são essas bikes que você falou muito bem, que são as bicicletas mais ágeis para andar na cidade, que são mais fitness, que a Canon Day tem a Bad Boy e tem a Quick também, que é um pouco mais fitness ainda. A Calloy está indo numa linha que é mais essa questão que dá para você usar para andar na cidade, dá para você pedalar. É como se fosse uma Speed com um Flat Bar, que é esse o conceito. Mas você pode usá-lo na questão da parte urbana. Então, sim, a Calloy está indo para esse lado. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem marcas aí que estão fazendo só esse estilo Dutch Bike, que é uma coisa mais europeia. Tem as dobráveis, tem aquele pessoal do Torrone, que faz uma bicicleta completamente diferente. Eu acho que tem nichos aí que a Calloy vai atendendo aí aos poucos, só que a gente tenta abranger mais o tipo de consumidor. Pergunta que o nosso público pergunta. Gravel. Vocês vão trazer, vocês vão fazer. Primeiro define, porque define o que é uma Gravel. E, Calloy, tem planos para trazer Gravel ou fazer aqui no Brasil? Então, hoje... Define a bicicleta Gravel. O mercado de bicicleta, uns 4 anos atrás, você falava, era Speed e Mountain Bike. Hoje está super complexo, porque cada categoria está sendo dividida. O que está evoluindo no mercado de Speed? O mercado de Speed, hoje, tem o pessoal que quer uma bicicleta de Speed para andar off-road. Isso é o Gravel. É uma bicicleta de Speed para você poder andar off-road, que quer dizer o quê? Você pegar uma terra. Então, são bicicletas de Speed com um pneu 28, um pneu mais largo, com mais volume de ar, com o mesmo conceito que você fez na sua bike, porque você consegue absorver mais o impacto sem precisar ter uma suspensão, com um guidão um pouco diferente, a bicicleta com geometria diferente. Isso está crescendo muito no mundo. A Canondale, sim, tem uma linha de Gravel Bike, ou New Road, que a gente chama, que é a Slate. Infelizmente, a gente não trouxe ela aqui, mas a gente está trazendo no Brasil. A Slate é uma Gravel com Left de 30 milímetros. Olha aqui que diferente que a Canondale é, né? A Calloy, por enquanto, não está indo para essa linha. A Calloy está atendendo... O papel da Calloy no mercado de Road, hoje, é atender os entrantes no mundo do Road muito bem feito, ou seja, a gente tem a linha Estrada com Claris e com Tiagra, que a gente atende quem está entrando no mundo do Road, mas com uma bicicleta muito bem acertada, com um quadro que a gente importa, que é bastante acertado. Mas o Gravel, hoje, é uma realidade do mundo, é onde está crescendo o mercado de Road no mundo, que vem caindo. Obrigado. Obrigado.